É signos do forró, e essa é a nossa Corpinha Bichão Arroa Banderão Fernandes, arroa Jonatas, aliança FM, tudo junto Olha o salão já tá rodado, tá cheio de menina Peguei meu paredão, não vou de gasolina Aumenta, aumenta, aumenta o som do paredão Elas tão revolando, nem tão doida pra cogir Aumenta, aumenta, aumenta o som aí Elas tão revolando, nem tão doida pra cogir Oh porrazão, só não dança quem não quer Não dá pode, é signos do forró É show papai Derruba que é sucesso Olha o salão já tá rodado, tá cheio de menina Peguei meu paredão, não vou de gasolina Aumenta, aumenta, aumenta o som do paredão Eu toco o forró pesado, quase assim até o chão Elas tão revolando, nem tão doida pra cogir Aumenta, aumenta, aumenta o som aí Elas tão revolando, nem tão doida pra cogir Aumenta, aumenta, aumenta o som aí Elas tão revolando, nem tão doida pra cogir Sucesso nosso Composição minha E o cantor É signos do forró Valezão Anjo Azul Caminhão de vídeo Alupando as CDs Carlos Henrique do Quixaná Sucesso de vaquejada Carroceco X Olha a pegada Banco do cedinho quando o sol vai nascendo Celo meu cavalo e vou cuidar do gato Um dia no canto e de noite não vai bebendo Todo dia saudade e velho, sofrendo apaixonado Ouvida de gato Ouvida de gato Vaquei também só quando tá apaixonado Ouvida de gato Ouvida de gato Vaquei também só quando tá apaixonado Quanto meu cavalo deixou de ser campeão É de um gol do céu, não se vai correndo Meu livro é tudo, só não diz porque não fala E ele sabe que o dono tá bebendo Ouvida de gato Ouvida de gato Vai ter também só quando tá apaixonado Ouvida de gato Ouvida de gato Vai ter também só quando tá apaixonado Minha ração, meu privado, tá ganhando Fica ali sozinho, nunca tinha abandonado E ele não diz porque o dono tá bebendo E o dono bebe porque tá apaixonado Ouvida de gato Ouvida de gato Ouvida de gato Vai ter também só quando tá apaixonado Ouvida de gato Ouvida de gato Vai ter também só quando tá apaixonado Alô, Jair, outro motos Alô, Tico, Jucá Farmácia, São Sebastião, Doutor Neto Alô, Maicon, no posto Center Motos, Alô, Junior Alô, Tico, Jair, outro motos Tá apaixonado Minha ração, meu privado, tá ganhando Fica ali sozinho, nunca tinha abandonado E ele não diz porque o dono tá bebendo E o dono bebe porque tá apaixonado Ouvida de gato Ouvida de gato Vai ter também só quando tá apaixonado Ouvida de gato Ouvida de gato Vai ter também só quando tá apaixonado Alô, Chardinho, Montego, Bradinho Alô, Força, Saite Ismael do Pitch Mateuzinho do Monte Castelo, tamo junto Alô, Tom Gomes Eita, menino, eu te falei Signos do forró, menino É para dançar forró Olha que a velha briga com o véi Isso é porque fecha a velha só Eita, menino, eu só tô no forró Eita, menino, eu só tô no forró O velho me esparava Agora a velha apareceu Voltou ele pra casa e disse Hoje o dia é meu O velho me esparava Agora a velha apareceu Voltou ele pra casa e disse Hoje o dia é meu A velha cai no forró Cai no forró Ela voltou de minha casa A velha cai no forró A velha cai no forró Cai no forró Ela voltou de minha casa A velha cai no forró Amor Delvone de São José, Vinícius de Cametá Amor Regis Sousa Amor Delvone de São José, dos Renatos, de Batista Que a velha brinca com o velho E só porque, essa velha é só Ficava em casa e eu insulto no forró Ficava em casa e eu insulto no forró O velho me esperava, agora a velha apareceu 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 A veia caiu no forró, menino Desse jeito A moção especial, a peça que ataca de saúde Jambinho e paz Deceps, distribuidou da veia, carrega e quixadá Aromaico do posto Seba ou, por junto Eita, menino, é signo do forró Sucesso em vaquejada Alô Ismael do Pite Tite Batista, tudo junto Alô Fonso Society Alô Chicão, Casa Norte Show Grande, tudo junto Sei que é difícil, mas quer que eu se apaixonar Eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Por motivo eu não sei O café é minha felicidade Mas o pai dela não deixa ela sair da cidade Moro na sonda rural Ela faz faculdade se deitar na capital Que a família dela sei que não me aceita Porque seu vaqueiro na sonda rural Vou trocar o campo pela cidade Vou deixar minha fazenda pra morar na capital E a família dela sei que não me aceita Porque seu vaqueiro na sonda rural Vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Sei que é difícil, mas quer que eu se apaixonar Pois eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Por motivo eu não sei O café é minha felicidade Mas o pai dela não deixa ela sair da cidade Moro na sonda rural Ela faz faculdade se deitar na capital A família dela sei que não me aceita Eu vou ter seu vaqueiro na sonda rural Vou trocar o campo pela cidade Vou deixar minha fazenda pra morar na capital A família dela sei que não me aceita Porque seu vaqueiro na sonda rural Vou trocar o campo pela cidade Vou deixar minha fazenda pra morar na capital Júlio Souza, autor e o filho Davi José Eita papai, é show, é signos do forró Alucineiro, posto, rosto, irmão, tamo junto Albrecht, cabeleiro, barro, paixão Inverte o superfalcão A banda quando é boa, bota o povo vai dançar O negro quando é bom, faz ação quando eu falar O velho quando dança, todo paga pra olhar A menina balançando, o reino tá tocando E o velho só balançando É, assim que o velho balança É, assim que o velho balança É, assim que o velho balança Minha banda vai tocando e aqui todo mundo dança É, assim que o Rebalança, é, assim que o Rebalança É, assim que o Rebalança minha bunda vai tocando e aqui todo mundo dança O Pedro Maraveia, é assim que o Rebalança A Opaque, a Kombi, tamo junto Boteca do Bedi, Academia DJ Fitness, Barrage Clube A Fichão, o Ciclo Zenana A Banda quando voa, bate o povo pra dançar O Pedro quando é bom, faz a sua fona falar O Pedro quando, 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 pra olhar pra olhar A menina balança, a menina tá tocando E o velho só balançando É, assim que o Rebalança É, assim que o Rebalança É, assim que o Rebalança minha bunda vai tocando e aqui todo mundo dança É, assim que o Rebalança É, assim que o Rebalança É, assim que o Rebalança minha bunda vai tocando e aqui todo mundo dança É, assim que o Rebalança minha bunda vai tocando e aqui todo mundo dança Eu cheguei no forró, tava meio desanimado Cheguei com minha banda e o forró ficou fregado Aí o povo destaca o forró bem arrochado A banda pra ser boa Tem que tocar forró pesado Tô que forró pra se dançar Tô que forró pra se dançar E eu não vim pra conversar E eu não vim pra conversar Tem muita onda aí que não toca forró não O povo reclamando no meio do salão Nós também não forró é uma palestra não Nós também não forró É uma palestra não Tô que forró pra se dançar Tô que forró pra se dançar E eu não vim pra conversar E eu não vim pra conversar Olha a palestra de forró, menino Fechou? Vá! Amor, bebê, atuem, menino que agora está comigo Eu sei que no forró tava meio desanimado Cheguei com minha banda e o forró ficou fregado Aí o povo destaca o forró bem arrochado A banda pra ser boa Tem que tocar forró pesado Que forró pra se dançar Que forró pra se dançar E eu não vim pra conversar E eu não vim pra conversar Tem muita onda aí que não toca forró não O povo reclamando no meio do salão Nós também não forró é uma palestra não Nós também não forró É uma palestra não Que forró pra se dançar Que forró pra se dançar E eu não vim pra conversar E eu não vim pra conversar Dá rumo pra que é sucesso Agoto Gomes Ismael Duvide Valdécio Valberto Didi É signos do forró Em nome de Dressé Fim distribuidor Davi Carneiro E Quixada Amor de Cujucá Menino Vai Eu disse que ia casar Nutella Que ia casar raiz Mas o que tu não sabe é que a história conta diz E vive feliz Tá gostando Com um namorado Cuidado Cuidado Você pode desenganar Cuidado Cuidado Você pode desenganar Cuidado Cuidado Você pode desenganar Me fala que não liga Que é o que o povo diz Me fala que não liga Que é o que o povo diz Ei Teu chifre tá criando É raiz Ei Teu chifre tá criando É raiz Ei Teu chifre tá criando É raiz Cuidado No forró Menino Davi Almeida Amor Tiago Eu disse que ia casar Nutella Que ia casar raiz Mas o que tu não sabe é que a história conta diz E vive feliz Tá gostando Com um namorado Cuidado Cuidado Você pode desenganar Cuidado Cuidado Você pode desenganar Cuidado Cuidado Você pode desenganar Fala que não liga Que é o que o povo diz Me fala que não liga Que é o que o povo diz Ei Teu chifre tá criando É raiz Ei Teu chifre tá criando É raiz Ei Teu chifre tá criando É raiz Ei Ei Forrazão Matheus Vindo que xadá Tô junto Matheus Divulgações de Itapiúna Léo Cássio De Monte Castelo Tô junto A louca do chão De Fortaleza Sucesso Sucesso Tope forró Sucesso forró de qualidade Pra tocar o paredão Signos do forró Olha a pressão Eu tô solteiro Tô tranquilão Eu tô de volta pro mudão Eu tô no baile Eu tô curtindo Arrudeado de gostosa Eu tô solteiro É tchau pra quem namora 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 Vai menino Bora Vinicô Olha o forró Bora Dino Taginos Tome forró Bora Malaguia das planelas Chefe do forró Eu tô solteiro Tô tranquilão Eu tô de volta pro mudão Eu tô no baile Eu tô curtindo Arrudeado de gostosa Eu tô solteiro Tô tranquilão Eu tô de volta pro mudão Eu tô no baile Eu tô curtindo Arrudeado de gostosa É tchau pra quem namora 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 Quem tá casado Fica em casa E os soteiros comemora É tchau pra quem namora E do som É tchau pra quem namora 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 É tchau pra quem namora